Trata-se de uma reclamação trabalhista proposta pela mãe de um trabalhador morto aos 19 anos de idade por conta de um acidente de trabalho fatal que aconteceu na usina. A causa de pedir foi fincada na responsabilização objetiva e subjetiva da recorrida e em um único pedido de indenização por danos morais, além das condenações processuais de praxe. O juízo monocrático reconheceu, aplicou a confissão ficta à mãe do menor, do trabalhador que faleceu e julgou improcedente o processo. Esse processo tem uma questão eminentemente de ordem técnica processual. Inclusive, nós não atuávamos nesse processo, meu escritório não atuava na fase ordinária, na fase de instrução, fomos chamados a atuar no feito já por ocasião do recurso. Eu achei extremamente interessante a matéria porque é uma matéria de ordem processual muito técnica, muito precisa. Quais são os fundamentos da decisão recorrida? A decisão reconheceu que a ausência injustificada da reclamante, mãe do menor trabalhador que faleceu na usina, a ausência injustificada da reclamante na audiência de instrução implicaria em confissão ficta. E, diante da confissão ficta, seria o caso de se reconhecer a culpa exclusiva da vítima que foi a tese colocada na contestação. E essa culpa exclusiva serviria para romper o nexo de causalidade do acidente e aí não se falar mais em responsabilização subjetiva ou objetiva. Pois bem, quer nos parecer que, revendo o conteúdo desse processo, não avaldeia a sentença monocrática na divisão do ônus da prova e na forma de proceder dentro dos autos. De fato, a mãe do reclamante faltou injustificadamente na audiência de instrução. Isso é verdade. Todavia, não são em todas as hipóteses de ausência na audiência de instrução em que se aplica a confissão da matéria de fato. E isso está sendo ignorado nos autos. Só pode confessar quem originariamente possuía conhecimento dos fatos. E, no caso, o trabalhador que faleceu no acidente. A ação está sendo proposta por sua mãe. Ela, portanto, mesmo que presente ou então ausente na audiência de instrução, não teria que confessar sobre fatos os quais desconhece. Aplica-se aqui o primado da intranscendência. Assim como a pena, também a responsabilização por um ato, não pode passar da figura do seu sujeito titular. Inclusive porque a pena de confissão ficta tem natureza jurídica intuito persone. É por isso, por exemplo, excelências, que quando há uma redesignação de audiência, a parte tem que ser intimada pessoalmente para comparecer na audiência sequente. Por quê? Porque se ela estiver ausente e só foi intimada o seu advogado, não se aplica a confissão. A jurisprudência desse tribunal e da justiça do trabalho como um todo é pacífica em reconhecer a natureza jurídica intuito persone da aplicação da pena de confissão ficta. Se só isso já não fosse suficiente para elidir a aplicação dessa pena de confissão ficta numa ordem de análise estritamente processual, nós temos que pôr em análise outras questões também da técnica processual. O parágrafo 4º do artigo 844 da CLT, com a nova redação dada pela Lei nº 13.467,17, alune do primado isonômico e da paridade das armas, as mesmas hipóteses que elidem os efeitos da revelia, portanto, de confissão da parte empregadora que não comparece na audiência, essas mesmas hipóteses têm que necessariamente servirem para elidir a confissão ficta da parte quando a autora não comparece na audiência. E no caso, excelência, do parágrafo 4º, inciso 2 e 4 do artigo 844, são expressos em dizer que elide não se aplica à confissão ficta quando a ação versar sobre direitos disponíveis e as alegações de fato trazidas no processo forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova já constante nos autos. Essas duas hipóteses estão presentes no caso versado. Essas duas hipóteses justificam que não se aplique à confissão ficta no caso versado. Em primeiro lugar, houve o falecimento de um trabalhador e esse falecimento, a tutela repressiva pelo falecimento do trabalhador é a tutela do direito à vida. Portanto, é sem dúvida um direito, se não o maior, indisponível dentro do nosso ordenamento jurídico. Se enquadra, portanto, na hipótese efetiva da aplicação da confissão ficta dentro de um processo. Mas, além disso, as alegações trazidas pela empregadora, data máxima vênia, dizendo que houve culpa exclusiva do trabalhador, são inverossímeis, sim. A prova da culpabilidade da empregadora está documentalmente comprovada nos autos pelo laudo fiscal firmado pelo auditor fiscal do trabalho. E, nesse caso, mesmo nos casos de condições fictas, é só ir reconhecido pela jurisprudência trabalhista, na Súmula 74, inciso 2, que tem, sim, que se observar a prova pré-constituída nos autos. No caso, o juiz Acosta simplesmente ignorou o laudo firmado pelo auditor fiscal do trabalho juntado aos autos, laudo esse que faz a prova pré-constituída da culpabilidade do acidente pela empregadora, da responsabilidade do acidente pela empregadora. O laudo aponta em diversas hipóteses. Ele menciona, peço o Vênia para fazer a leitura, que o motorista se posicionou o cavalo mecânico qual dirigia na hora de fazer a manobra de ré, de modo a realizar o engate da gaveta do veículo e não viu o acidentado embaixo do caixote. Ou seja, culpa aí, vigilando, durante o ato de transporte de dar a ré, após o que havia visto, não teve o sinal positivo do atrelador de que o engate estava correto. Desceu da cabine para ver o acoplamento e, nesse momento, verificou o acidentado morto pelo veículo que deu ré. O laudo é conclusivo. E não existia alarme sonoro de marcha ré e falta de posicionamento dos direitos retrovisores que possibilitassem a ampla visualização dos entornos das manobras realizadas. A organização do trabalho, atrelamento, realizada por uma única pessoa recém-contratada, sem treinamento ou supervisão, empate grande, onde há ruídos inerentes à mobilização de caminhões, e o próprio acesso industrial de imagem qualifica a culpa em vigilando e em procedendo neste ato de manobra que ocasionou a morte do trabalhador. Então, há uma série de elementos trazidos no baldo do Auditor Fiscal do Trabalho que justificam de forma pormenorizada a culpa da empresa pelo acidente sofrido pelo trabalhador, tornando assim, em velocímil, a alegação trazida na contestação de que haveria culpa exclusiva do trabalhador. E aí se enquadra na hipótese excessiva de aplicação da confissão ficta lá do artigo 844, parágrafo 4º da CLT, que tem que ter interpretação isonômica. Não é possível que um dispositivo sirva só em favor da reclamada e não em favor do reclamante. Finalmente, diferentemente do que se disse na sentença guerreada, se aplica sim esses entendimentos aos quais eu fiz referência. E digo mais, não se trata de dizer que a mera impugnação trazida pela empresa ao laudo do Auditor do Trabalho tenha capacidade de desmerecer o seu conteúdo. Porque se alguma presunção lá é de legitimidade, veracidade e certezas do ato administrativo praticado pelo Auditor Fiscal do Trabalho. E esta mesma impugnação não passa pelo crivo da impugnação especificada. Portanto, só desdizer um laudo. Ampaçã, como foi feito no processo, não passa pelo crivo do ônus da impugnação especificada. Por esse conjunto de razões, nos afigura que a sentença cometeu um erro em procedendo e não pode ser aplicada a confissão ficta, ainda que, de fato, tenha existido a ausência na audiência de instituição. Devendo, portanto, a sentença ser reformada para fim de excluir a confissão ficta, reconhecer a culpabilidade da empregadora e serem definidos os seus pedidos. E se não já, adotando a teoria da causa madura, anulando-se a sentença, devolvendo-se a primeira instância para que o juiz monocrático proceda a um novo julgamento sem aplicação da confissão ficta. É como pedimos. Muito obrigado. Muito obrigado.